Aí, sabia que você também pode ouvir o Sete Minutos do Spotify nas outras plataformas digitais? Já tá seguindo no Spot. Ai, não. Ai, é meu super noivo favorito. Ele morreu. É o Tony Sari que é aquele ali? Vamos fazer ele chorar. Ah, ele é meu favorito da Marvel. Capitão Marvel ali brilhando, maravilhosa, reluzente. Ah, essa cena é muito triste mesmo. E eu falei, eu sei que vai chorar, mas eu falei, não vou chorar. Dizem que se a gente fosse perder, perderia, junto perdemos e você não tava lá, traído. Eu abandonei essa vida pelo sossego do campo. Eu só quero criar meu filhão. Ai, que bonitinho. Mas meu pensado não me deixa em paz. E os Vingadores que eu deixei pra trás. Eram fingir me ajudar. Mano, eu fiquei com raiva dos Vingadores. Por que se não fosse ele, ele não teria morrido. Ele tava feliz. Ele bem queria. Ai, eu te odeio. Que merda. Eu nunca mais assisti nenhum peito dele. Ele é o super-herói favorito. E ele morreu. Ai, querido, isso aqui é minha voz mesmo. E ressuscitar o homem de carro de quem quer, né? Nós somos Vingadores, super-heróis, mais roteiros da terra. E com raiva de todos os Vingadores. Tomara que todos morram, agora que ele morreu. Ai, que voz bonita. Ai, é... Idle Man. Muito foda essa cena. Puta que pariu. Impossível viver o universo. Eu sou o leite da El. Estamos de volta em Nova York. Durante o ataque de Locke. Mas ele fugiu levando o terceiro. Só que exigiu outra opção. Será que o Locke tá vivo? Eu ouvi umas teorias. Tomara que sim. Ai, ele vendo o pai dele. E o Capitão América vendo a mulher lá dele também. Fica desgraçado. Tentinha que excluir esse filme de todos e deixar... Sem. Muito legal, né? É uma música, assim, no estilo. Eu sou o Inevitável. Eu sou o Inevitável. Todos ridículos. Eita. Ah, foi eles que fizeram um que era do Homem de Ferro. Colocaram o riff do Black Sabbath. Ah, foi eles que fizeram um que era do Homem de Ferro. O Iron Man é um personagem muito carismático, velho. Sherlock, né? Não vou falha de novo. Sabe, gente? Eu saí de cinema tremendo. Na moral. Ai, que saco. Eu não quero desse jeito. Ai, que saco. Você pode ser mais forte, mas não importa. Você pode ficar com a manota. Mas não com a joia. Essa cena é muito legal. Você é Inevitável. E eu sou o Homem de Ferro. E eu sou o Homem de Ferro. E eu sou o Homem de Ferro. Ai, eu odeio essa cena. Eu odeio. É isso que faz um herói. Eu nunca vou morrer. Enquanto eu viver nos seus corações. Vai viver no meu coração, mas... Eu te amo o meu melhor. No cinema estava cheio de ninjas que cortavam a cebola nessa cena. Seguindo esse anozinho. Seguindo o dano. Até hoje eu não se ferei. Sério. E toda vez que eu penso nisso. Tipo, eu paro de pensar, sabe? Porque eu sei que eu vou chorar. Eu vou ficar triste. Eu olho e digo, meu Deus, eu me enfermo. Ai, eu fico. Para de passar nisso. Eu vou chorar. Obrigada, sete minutos. Porque ficou uma linda homenagem. Muito foda essa. Essa aí deve ser do Homem de Areia. Botaram o dublador dele ali para cantar. O Tom Holland é tão bom que no NCIS eles falaram que era o melhor. Acho que sou novo demais para cantar. Meu Deus, esse Homem-Aranha ficou muito legal. O Tom Holland é um ator que ficou muito bom no personagem. Só que fodeu, né? Só que fodeu, né? Tava na cara, né, amiguinho? E eu sou tão pequeno. Você foi acreditar no Donnie Darko de capa, velho. Uma música mais melódica. Para mim, o Homem-Aranha é o super mais legal que tem. Será que a luta não vai ter final? Não vai ter final. É uma vida, mamãe. Isso nunca é. É verdade, mas ser um herói não tem como ser uma vida normal, tá ligado? É uma vida dupla. Ai, eu acho que a gente tem que fazer uma baixa assinada. Marvel, queremos o Tom Holland. Ai, eu não sei, mamãe. Ah, sete minutos tá querendo que eu corte cebola aqui hoje. Mais uma vez um grande homem me ensinou Pegar o sede de outro filme. Eles ensinaram em cima da música do Spider-Man, no piano? Eu odeio a Marvel. Que inferno! Ai, que inferno! Que inferno! Que inferno! Que inferno! Que inferno! Parece que o João tá me torturando, sabe? Ele coloca a mente que vai fazer chorar uma câmera no meu pente. Cara, também não força, né? Melhor. Caraca, eu conheço tudo. Caraca! Chegando ali, agora, olha o palco! Itadolito! Ah, olha o palco. As pessoas que eu amo estão em perigo, isso me dói. Mas honrar o legado do Tony, pois as pessoas queفي. O legado do Homem de Ferro é uma coisa muito foda, que ele deixa em todo o universo, Margot. Sério, ficou muito lindo esses vídeos, por isso que eu tô chorando. Tadinho do Spider-Man e do Tom Holland. Falaram pra ele que era um casamento a cena do enterro do Tony. Ah, é muito triste essa cena. Puta que pariu. Sério, ficou muito bom. Parabéns, sete minutos. Espero que agora não apareça o Homem de Ferro, porque senão vou ter que parar de gravar. Sem necessidade, eu não vi. Todo mundo gosta do Thanos. Ai, eu odeio ele. Eu acho o Thanos patético, gente. Eu sou a manopla de novo. Vigiatores, vamos. Sozinho e o planeta abandonado. Depois de matar metade do universo. Está descansando. Estamos em luto. Eu fiquei pensando. Porque não te matei na primeira vez que nós nos encontramos. Onde são as joias? Ai, me deu saudade de ver esse filme de novo. Mas eu não consigo assistir de novo. Eu vou ter que esperar muito tempo pra poder assistir de novo. e não chorar alguma desgraçada. Agora a coisa não é bonitinha, né? Meu Deus do céu. Bonitinha não. Que linda, perfeita. Eu fiquei tipo assim. Que? Como? Bem no começo do filme. Ah, sério. Ficou muito bom esses vídeos. Esse Thor foi sensacional. É, foto essas músicas. Como é que elas... Gente, eu dei de vontade de cantar, velho. Não consigo ficar parada, meu Deus. Eu gostei mais do Thor nesse filme. Porque mostrou outro lado dele, sabe? Sem aquela... Sem só aquela parte da futilidade, sabe? É, mas eles me oferecerão uma chance de acabar com isso e consertar tudo. O Thor obeso, velho. Nossa, ficou sensacional. Ele com a barriguinha de cerveja ali. Ah, isso foi tão sad. Até a mãe dele falou que o futuro não foi generoso. Você é quem eu sou. E é pra não falar de mim e lamentar. Pra eu superar tudo o que aconteceu. É, mano. Eu preciso ajudar. Porque eu não sou mortal. Eu sou Deus. Se é guerra o que der. É guerra que terá. Raios no céu de tempestade. Vão te eletroportar. Pringadores. Duas armas feitas pelos almoins que fazem. Duas armas feitas pelos almoins que fazem. Nem o Thanos aconteceu. Thor é foda pra caralho também, né? Esse foi muito legal de ver no filme. Não legal, né? Mas foi interessante eles mostrarem isso. Tem tropa. Tem tropa. É muito estranho que, tipo, nesse filme acontece muita coisa e, tipo, parece que é uma série de cinco filmes esses dois que teve. Muito legal. O pessoal dos sete minutos tá cada vez melhor. Pra mim, o do Homem-Aranha é o melhor mesmo. Porque é o meu super-vai favorito e que o mais me identifico mesmo. Ai, eu gostei, hein? Esse... Eu acho que foi isso que eu mais gostei dos sete minutos que eu já ouvi aqui no canal até agora. Porque vocês conseguiram me fazer chorar, meu. O lacrimejou aqui no canto um pouquinho. Eu não tenho nem o que falar, né? Tipo, o vídeo foi tão bom. O primeiro vídeo foi como se, tipo, fosse uma homenagem, sabe? Ficou tão lindo, tão... Que eu chorei igual uma desgraçada, né? Então, parabéns, sete minutos. Parabéns. Parabéns por ter me feito chorar e ter me lembrado dessa tristeza. Mas ficou incrível. Mesmo.